A porta do céu é uma pérola, muros, pedras preciosas Essa é a nossa mansão celestial Receba a sua coroa, que entregue ao grande rei Lembre dos avisos que eu te dei Agora eu quero ouvir bem alto O céu é pra onde eu quero ir E a mãozinha lá em cima nas palmas O céu é pra onde eu vou Tá muito baixo O céu é pra onde eu quero ir O céu é pra onde eu vou O céu é pra onde eu quero ir O céu é pra onde eu vou O céu é pra onde eu quero ir O céu é pra onde eu vou O céu é pra onde eu quero ir O céu é pra onde eu vou Que bom, né? É isso Ah, eu quero, né? Pra batida Lá com certeza é o melhor do que aqui, né? Ah, mas tem que ter essa alegria Tem que ter esse beat Tem que ter esse ritmo Axé music, é isso? E gospel E gospel É gospel, axé music É, porque hoje Renatinho A gente tem samba gospel Jazz, rock gospel E eu acho muito legal Que vocês abram o espaço também É claro Porque não só eu, né? Porque eu já tenho assim Um certo nome, né? Nacional Então é mais fácil Mas pra outros cantores também Tem cada cantor maravilhoso É música, é música Aline Barros Matos Nascimento Eu conheço vários Porque eu fiz aqui na Record A mesma programa Gospel Line E a gente apresentava Vários artistas gospel Eu sei que os shows ficam lotados Esses artistas fazem sucessos imensos Por que não cantar na televisão? Tem que cantar na televisão Música é música A gente vai nos Estados Unidos